Eu era o leão mais feroz e eu gostava de patrulhar Quando esse leão muito estranho apareceu e eu não quis me afastar Falou de uma sabedoria e que o mais forte ia reinar No meu rugido prefiu um plano pra dominar Achei sua ideia intrigante, embora meu fosse todo o poder Mas depois surgiu seu amigo que veio me surpreender Marcado eu fiquei, pois me descuidei Pra eu me curar do veneno, teria que obedecer Bastou pra me descontrolar, fazendo-os desaparecer Pensei que iriam todos me aclamar, depois que eles dois destruí Mas Mufasa me apelidou o discar, e o seu reino eu quis dividir Marcado eu fiquei, pois não aceitei Meu primeiro plano não deu certo e eu falhei Mas na segunda tentativa, Mufasa deixou de ser rei Mas Simba acabou com meus planos, de na pedra do rei governar Mas não acabou, agora eu vou me vingar Marcado eu fiquei, porque me arrisquei Vou riscar, eu sou o veneno, e a guarda destruirei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau